Aí ficou todo mundo olhando pra mim, olhando pra todo mundo. Aí eu disse, e agora? Quem é que vai ser síndico? Aí o pessoal disse, oxe, e você que vai ser síndico? Seu? Nessa brincadeira eu passei 13 anos como síndico lá do economista. 13 anos. Síndico tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro, tem que ser psicólogo, tem que ser financeiro, tem que ser contador, tem que ser advogado, é eletricista, tem que ser encanador, porque o condomínio chega, ele liga pro camarada e diz, ó, minha casa aqui tá sem energia. Mas o problema é, eu fui a fornecedora de energia que não tá fornecendo energia. Ah, eu tenho nada a ver com isso não, resolva. Resolver como? O mercado condominal, ele se profissionalizou muito, muito. E eu falo o seguinte, de 5 anos pra cá, a realidade é completamente diferente, né? Hoje tem clientes que tá escolhendo a administradora pelas mídias sociais dela. Ó, deixa eu entrar no Instagram aqui dessa empresa, o que é que ela tem? Não, não é essa que eu quero. Porque a tecnologia, ela veio e não tem como a gente virar as costas pra ela, né? Ou não querer abraçar a tecnologia. Não tem. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Okuma. Grande, Baldi. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje com a gente, dividindo bancada, a gente tem o fundador e CEO da Ability Serviços, João Campos. Eu mesmo. Prazer, João. Prazer todo meu e obrigado aí pelo convite. Sempre é importante a gente tá falando e discutindo, debatendo sobre assuntos que vão ajudar o nosso segmento condominial. Legal. Ah, não. Não só condominial, né? Eu acho que todo o segmento de podcast tem muito a evoluir com a gente aqui. E empreendedor, né, mano? E empreendedor, né? O João, pra quem não sabe, também tem um podcast. Pois é, pois é. Nosso concorrente. Concorrente. O segmento condominial. Ability Cast. Aí. Nos siga. Vá lá. Marcos, Marcos, o sininho. Que nós temos conteúdo importantíssimo. Inclusive, vocês já participaram, né? No nosso podcast. Você tava de Covid. Mas foi bem representado o grupo Superlógica. O Marcelo deu um show lá. E trouxe dúvida de muitos clientes que tinham dúvidas sobre o produto, né? Mas sobre quem era a Superlógica, foi bastante interessante. Que legal. Foi o primeiro podcast. Como é que... Até mudando um pouco, né? Antes da gente entrar no mercado condominial. Como é que você entrou nesse mercado de podcast? Como foi a iniciativa? O estalo? O que é a gente veio? Rapaz, na verdade, André. Eu, enquanto empreendedor. Enquanto, vamos dizer assim, administrador de condomínio. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar com o público final, né? De falar com o condomínio, né? Muitas vezes, o condomínio não sabe nem quem é a administradora do seu condomínio. Verdade. E com essa facilidade agora das mídias sociais, eu encontrei, eu visualizei a possibilidade de a gente chegar nesse condomínio. Então, ensinar pra eles, ensinar o seguinte, como usar o condomínio. Como ele chegar a uma visualização dos números contábeis do seu condomínio. Qual é o papel da administradora? Qual é o papel do síndico? Qual é o papel de um conselho fiscal? Então, são muitas informações, né? Que a gente busca apresentar e entregar para o usuário do condomínio. Seja síndico, seja condomínio, seja conselheiro fiscal, né? E como também para os prestadores de serviços, fornecedores para esse segmento. Então, foi uma maneira que a gente disse, não, pô. Essa dificuldade nossa é grande. Não falo que ela já foi sanada, porque existe ainda. Eu acho que todo prestador de serviço que trabalha para condomínio deveria iniciar e fazer esse trabalho, de levar realmente informações, né? Porque quando o cliente não tem essas informações, dificulta muito o nosso trabalho. Porque uma coisa é você chegar com o cliente e falar com algo que ele já aprovou, já sabe, já ouviu falar. E a outra é você chegar e você ter que explicar tudinho, que ele não sabe nem para onde é que vai, ainda tem perguntas, ainda tem, entendeu? Isso quando você se depara com um condomínio individualmente. Imagina isso em uma assembleia de condomínio. Quando você está abordando um assunto e você se depara com um condomínio que nunca morou em condomínio, é o primeiro imóvel dele. E ele chega e começa a fazer perguntas que não tem nada a ver, não bate com nada. Então, isso é uma dificuldade. E eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. que trabalhamos para condomínio, que, vamos dizer assim, sobrevivemos com a retabilidade que os condomínios nos dão, fazendo referência ao nosso trabalho. Eu acho que é uma obrigação que a gente tem que ter. Eu sei que é um custo a mais para todo empreendedor, para todo empresário. Mas hoje eu acredito o seguinte, que nenhum empreendedor, nenhum empresário, ele consegue ter sucesso se ele não tiver, vamos dizer assim, um trabalho de mídia por trás. E entregar a informação ao cliente. E é exatamente nesse sentido que a gente está caminhando. Que legal. E o nosso podcast tem sido um sucesso. Nós já tivemos convidado lá exemplar, por exemplo, a exemplo de Márcio Vazcov, que inclusive vocês já entrevistaram aqui. Doutor Norberto, que é uma referência nossa lá no Secov. E na época da pandemia, ele foi um camarada que foi, vamos dizer assim, um santo. Porque os decretos estaduais, eles surgiam toda segunda-feira, tinha um decreto novo. E como falar com o condomínio, como falar com o público. Que legal. Então, foi uma pessoa essencial. Então, essa ideia nossa do podcast, além de todas as atribuições que nós temos, nós não, temos que encontrar um espaço para a gente começar a fazer isso. Que legal. Porque quanto mais informações a gente divulgar e conseguir chegar ao maior número de clientes possível, vai consequentemente facilitar o nosso trabalho. E tem facilitado. E tem facilitado. E algo que não era prioridade para a gente, já está acontecendo. Que é o quê? Hoje, tem clientes que estão escolhendo a administradora pelas mídias sociais dela. Olha, deixa eu entrar no Instagram aqui dessa empresa. O que é que ela tem? Não, não é essa que eu quero. É uma nova geração de cliente, né? Exatamente. Eu fui para uma assembleia em condomínio, onde a condomínio levantou aqui e disse, olha, estou vendo aqui, assim, pá, 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 pá. Não tem nem o que vocês procurarem outra administradora. Então, a gente meio que se assusta, né? Porque eu sei, tá, o que é que eu botei lá? O que é que eu tenho de material lá? Ah, né? Mas, de contrapartida, você vê o seguinte, que existe um reconhecimento pelo trabalho que você fez. Sim, sim. E isso é importante. Sim. E uma coisa interessante, Bodine, porque duas coisas um pouco fora da curva, né? Primeiro, uma administradora fazendo um podcast e bem legal o que vocês estão fazendo, né? A segunda é você, inclusive, convidar um concorrente de mercado para estar na mesa com você. Vocês fizeram isso, né? Fizemos. Então, uma mente bem aberta, né? Nós fizemos com o Márcio, que é nosso presidente do Secov e é o CEO lá da CEMOG, né? A segunda melhor do mercado lá em... A segunda. A segunda melhor. Ele é a primeira maior, mas a segunda melhor do mercado na área de gestão condominial. E fizemos com a Martinha, que é da Mavan, né? A Martinha está à frente hoje da empresa. A Mavan é uma empresa, eu acredito, que a mais antiga no mercado. Fizemos com a Martinha e o material foi show de bola. Não existe esse, ah, porque é meu concorrente, eu vou... Não existe isso. Se você trabalha sério, se você presta um serviço sério para os condomínios, né? Se você tem ética profissional, pode ter certeza que nós vamos chamar para o nosso podcast e nós vamos querer ouvir vocês. Porque é o seguinte, o nosso cliente vai querer ouvir vocês, né? E aí, quando a gente tem essa entrosação, tem essa linha, a gente pensa igual, a gente diverge em preço, em ideia, em prospecção de cliente, mas o objetivo final, a ideia é a mesmo, a seriedade, o compromisso, o respeito com a nossa empresa, principalmente. Então, quando a gente tem pessoas alinhadas com essa visão, não tem problema de participar do nosso podcast e foi maravilhoso. Que legal. Foi maravilhoso porque eu acabei ganhando os seguidores dele, veio para a gente. É concorrente, mas não é inimigo, né? Não é inimigo, é. Ah, o mercado cresce, claro. O mercado cresce, cresce. É da mesma forma que eu sei que, vamos dizer, seguidores nossos foram para eles e vice-versa, mas a gente dá para o cliente a possibilidade dele conhecer os dois lados. Tem essa empresa X, essa entrega isso, essa entrega aquilo, tem essa que tem essa visão, tem essa que tem aquela, entendeu? Eu acho que isso é importante. Legal. Porque tudo que a gente tocar no assunto condomínio, a gente, o público ali vai estar, vamos dizer assim, linkado com as nossas informações. E falando de mercado, como é que você avalia o mercado lá regional que você está e o mercado em relação ao Brasil, que você deve também ter algum conhecimento e conversa com outros empresários? O que são os desafios locais que você tem na gestão condominial? É, o mercado está mudando muito, eu acho que nós tivemos essa pandemia e essa pandemia parece que ela foi um acelerador para as mudanças em todos os sentidos. Nós tivemos processos tecnológicos que eles foram avançados, inclusive de forma jurídica, nós tivemos, por exemplo, a Assembleia Virtual hoje é legalizada, pode fazer, não tem problema nenhum. Quando iniciou a pandemia, tivemos que trabalhar em cima de decreto federal, que foi a lei que ficou até em outubro de 2020, mas consequentemente depois foi sancionado. O condomínio que quiser fazer Assembleia Virtual, ele pode sem problema nenhum, porque está legalizado. E muitos aplicativos começaram a surgir, automação de processo, e isso só quem ganha principalmente é o condomínio, o cliente em si. Porque a tecnologia tem a facilidade de entregar um resultado mais rápido. Nós, enquanto empresário, nós temos uma dificuldade do ponto de vista de investimento, de tempo e financeiro, para qualificar e investir em equipamentos para poder atender o cliente. Na grande maioria das vezes a gente não consegue repassar isso para o cliente, porque o cliente tem um entendimento que a tecnologia minimizou seus preços. você, enquanto empresa, você minimizou seus custos. E minimizando seus custos, você não tem por que repassar esse custo para o cliente. E consequentemente, em cima disso, você tem uma realidade que é o quê? O mercado mudando, temos parte do público que são completamente, vamos dizer, interessados no hábito da tecnologia, temos grande parte da velha guarda que nem usa nem o WhatsApp, não quer ver, né? Mas nós, enquanto empresário, nós temos que, vamos dizer assim, temos que ir se adaptando ao mercado, né? Eu acredito que daqui a um ano, dois anos, a nossa realidade vai estar bem diferente. À medida que o processo vai evoluindo, a tecnologia vai trazendo mais facilidade, as pessoas vão, vamos dizer assim, vão aceitando de maneira mais fácil. A exemplo da questão de portaria virtual, né? Portaria virtual, nós começamos em 2016, fomos pioneiros em Recife. Além da administradora, você tem uma empresa de portaria virtual? Temos sim, temos. Tem uma empresa de portaria virtual, que começamos ela em 2016. Em Recife, nós fomos pioneiros com serviço de portaria virtual, certo? Que bacana. Em 2016, é, estava raro você ouvir. Para você ter ideia, vamos botar, porque nós começamos no final de 2016, né? 2017 a 2022, nós já atualizamos nosso sistema quatro vezes. Poxa. E olha que no meio aí, nós tivemos dois anos de pandemia. Se não tivesse, a gente teria que ter atualizado mais, né? Porque os equipamentos, eles vão e o cliente cobra, né? A gente fazia leitura biomédica, fazia uma tagzinha de botar. Agora o cliente quer leitura facial, entendeu? E aí a tecnologia, ela vem chegando e vem cobrando, que a gente vá se adequando a essa realidade, né? E somado a isso, vem exatamente o seguinte, a minimização de custo, que é o que o cliente busca, né? Sim. Sempre, sempre. Potemizar. Agora, existe um alerta aí, porque, tipo, o empresário, ele tem que saber precificar o preço dele, porque termina, quando ele menos espera, é o seguinte, ele está no vermelho e está falido, né? Está pagando para trabalhar. Exatamente. Bem interessante. Agora, vamos voltar só um pouquinho. Como é que foi para você entrar nesse segmento condominal? Porque a Ability tem um tempinho de estrada já, certo? 25 anos. 25 anos. Quando é que você começou? Você encontrou nesse mercado, nesse segmento condominal, um negócio, uma carreira para seguir? É, primeiro falar de mim, né? Por exemplo, as pessoas me conhecerem. Para quem não me conhece, o João da Ability, como é conhecido lá no nosso registro, Recife, querido, eu sou provinciano de Palmares, cidade do interior de Pernambuco, mais ou menos há uns seis anos de idade, meu pai se mudou para Ribeirão, que é outra cidade do estado de Pernambuco, e lá nessa cidade, meu pai botou uma empresa e ele terminou me levando para a empresa, que era uma oficina, e nessa oficina trabalhava com mecânica, lanternagem e trabalhava com pintura, prestava serviço para usinas, que é o chamado Entre Safra, que lá no Nordeste. Na época de verão, as usinas trabalham tudo. Quando é na época de inverno, elas fecham para manutenção. E era aí quando meu pai entrava para dar manutenção e tudo. E trabalhava também para seguradoras de veículo. Então, carro batido, essas coisas. E meu pai começou a me levar para a oficina, exatamente para quê? Para que eu não ficasse na rua, que ele chamava maloqueirando, né? Maloqueirando. Maloqueirando. Que eu era o terror dos meus vizinhos, né? Porque eu era... Minha vida era jogar bola, era bola de gude, era estilingue, que vocês chamam aqui, mas lá é baleadeira. Baleadeira. Baleadeira, é. Os vizinhos sofriam muito comigo, mas, por outro lado, eu era o queridinho da vizinhança porque minha mãe me colocava meio que, vamos dizer assim, o faz-tudo da vizinhança, sabe? Quando tinha uma senhorinha lá na rua, que veúva, que estava com febre ou coisa parecida, mas não, vá dormir com... Na época eu tinha uma raiva, eu odiava isso. Porque os colegas começavam a tirar onda. Ah, tá dormindo com a... Aí eu ia dormir com a senhorinha, porque qual era o objetivo da minha mãe? Então, se acontecer alguma ocorrência, alguma emergência à noite, você vem me chamar ou chama qualquer praça ocorrer e aí tem umas quatro ou cinco senhorinhas que eu, adoeceu, que ia dormir. Então, eu era muito querido nesse sentido, mas de contrapartida, meu pai disse, não, não quero você, vamos pra oficina. E lá eu comecei a pegar gosto, exatamente, mesmo muito novo, com a questão do empreendedorismo, por exemplo, eu com 11, 12 anos, eu praticamente sabia fazer tudo já dentro da oficina. Eu fazia solda elétrica, eu fazia solda oxigênio, eu pintava, alguns serviços de mecânico, eu não gostava de mexer a questão de motor, mas parte de freio, caixa de marcha, essas coisas, eu mexia tudo e pra mim foi maravilhoso que eu entendo que desenvolveu muito o meu raciocínio lógico pra tudo, entendeu? Aí pronto, e aí aconteceu dessa forma, passado um tempo, eu fui fazer um recebimento de uns valores que meu pai prestava serviço pra seguradora e ele me levou pra Recife. Se eu tinha ido antes, eu não me lembro, mas dessa vez que eu fui, eu fui pra o Recife e era num prédio, no Recife antigo, lá em Recife, e quando eu cheguei, que eu desci lá do carro, meu pai me puxando pelo braço e olhando os prédios, meu amigo, eu fiquei abestalhado, eu olhava pros prédios, não, bicho, curiosidade, eu tenho que, eu tenho que trabalhar alguma coisa com isso aí, eu tenho que me envolver nisso aí, de alguma coisa, eu tenho que me envolver nesse cenário. E aí meu pai me puxando pelo braço, a cabeça pra cima, ele entrou no condomínio, chamou o elevador pra mim, aquilo ali era uma maravilhosa novidade. Aí pronto, aí quando eu voltei, eu fiquei com aquilo na cabeça, de vez em quando eu pensava, rapaz, encontrando meus colegas, é prédio, prédio, isso e aquilo. Pronto, e passado um tempo, eu fui morar com a minha irmã, que era filha do meu pai, do primeiro casamento dele, que a esposa, a primeira esposa dele morreu quando ela descansou da minha irmã, sabe? Aí eu fui morar com essa minha irmã, e ela tem uma locadora de vídeo num shopping de areias, que era o Guararap Shopping de Areias, ela tem uma locadora de vídeo. E eu fui lá começar, fiquei trabalhando com ela, na época estudando ainda, pronto. Aí passado um determinado tempo, eu comecei a fazer algumas festas lá no condomínio, junto com mais dois filhos de lojista, que é amigos meus. Sim. Que essa festa era famosa lá em Areias, que era o famoso encontrão. E essa festa nós fazíamos no estacionamento do shopping. Todo sábado à noite, o encontrão. E botávamos banda, bebida, tudo. E dado um certo momento, a festa era no sábado, uma terça-feira, chegou o síndico pra gente, pra nós três, aí disse, olha, a festa não vai poder acontecer, não. Aí a gente, peraí, tá brincando, não vai poder acontecer, não. Cara, como é que nós iríamos cancelar uma festa, com mais de 400 ingressos vendidos já, que o pessoal comprava tudo antecipado, agora um ponto comercial, 64 lojas, a gente viu, tipo, os caras vão chegar aqui e vão quebrar tudo, pô, porque eles vão chegar, não vai ter a festa, nem todos vão querer o dinheiro, né, de volta. E o dinheiro que a gente não tinha? Porque a gente já tinha contratado banda. É lógico. Pra contratar banda, você tem que dar logo 30% ou 50%. Ela tinha comprado bebida, tudo. E aí, como é que ia ser? Poxa, esse camarada, não, não vai ter, não pode ter festa. Bom, a festa acabou acontecendo, por a ajuda de alguns outros lojistas condôminos, né, mas mesmo assim, aí a gente ficamos com aquela pulga na orelha, disse, não, esse camarada é, não pode ir, a gente tem que ir. Aí começamos a fazer oposição a ele. Começamos a fazer oposição a ele, eu e meus dois outros colegas, mas no final ficou só eu de gaiato, fazendo oposição a ele, ao ponto dele chegar numa assembleia de condomínio e renunciar, certo? Quando ele renunciou, aí ficou todo mundo olhando pra mim, olhando pra todo mundo, aí eu disse, e agora, quem é que vai ser síndico? Aí o pessoal disse, oxe, você que vai ser síndico, seu? Eu, não, você que vai ser síndico, pelo menos pra terminar o mandato, tampão aí do síndico que tá saindo, você vai assumir. Disse, não, tá resumindo, fiquei. Com qualidade? Rapaz, eu acho que eu não tinha nem 19 ainda, acho que eu tinha uns 18 anos. Sim, do shopping. Do shopping. E o pior, que não era só administrar condomínio, por ser um mini shopping, a gente precisava fazer promoções de evento, propaganda, calendário de datas festivas, tudo, tudo, tudo. E eu tive que aprender e me envolver nisso aí tudinho, pô. Aí passei, vamos dizer assim, acho que foi uns seis meses do mandato tampão dele, quando foi no final, certo que ia entregar, entreguei aqui, vou passar o bastão, o pessoal disse, não, você vai continuar, por favor. Não, mas eu não posso, não, a gente vai renumerar você e você vai continuar. Nessa brincadeira eu passei 13 anos como síndico lá de economia. 13 anos. E durante esses 13 anos, a locadura de vídeo já foi pra o espaço, né? Que deixou de existir, acabou. Netflix, né? Acabou, deixou de existir. Acabou a locadura, eu me aventurei numa fábrica de gelo. Eu troquei os filmes por quatro máquinas de gelo, e essas máquinas de gelo, minha família tinha um hotel lá em Recife, aí eu botei numa área grande que tinha o hotel lá de convivência, e a máquina começou a rodar lá. E o que é que eu fazia? Eu tinha um gurgel carajás, e esse gurgel ele não era refrigerado, né? E aí eu enchi as sacas de gelo tudinho de três quilos. Aí, quando eu terminava de abastecer, de três quilos já tinha dois e meio, porque o carro de fibra, né, no sol, esquenta. Aí eu saía entregando nos bares. Só que quando eu saía com três quilos, dois e meio, quando terminava de carregar, quando eu chegava nos meus clientes, tava um quilo e meio de gelo, dois quilos. E eu, por exemplo, dava dois sacos de gelo por um, e eu ia juntando, fazendo creto lá nos bares, entendeu? Desse creto no bar, porque na maioria das vezes os donos do bar que paga não tava, eu deixava lá e falava, ó, tem creta que deixou o bolso de gelo, ficavam os cretos lá. E isso aí servia como moeda, junto com meus colegas, pra tomar birita. No final de semana, tudo ia, ó, bora, bora. E ao invés de meus colegas pagarem ao bar, pagavam a mim e eu descontava na minha conta. E assim foi, mas depois quando eu sentei pra fazer conta, eu disse, ó, pá, eu vou virar uma conta, certo? E por outro lado, a questão de conta de energia, porque quando eu bati pra ver o consumo de energia, meu amigo, era... Máquina fechada. Quando a gente ligava as máquinas de gelo, o contador do Dacia pra fazer, ó, e diminuiu. Ah, isso não tá dando certo, não. Aí essas máquinas de gelo, eu vendi pra... A Choça, que é o clube dos sargentos de Caicó e o Grande do Norte. Eu fui pra uma formatura de um primo meu, e quando eu cheguei lá, eu escutei o sargento falando, né? Ah, rapaz, já bati tudo pra... E no sertão lá do Ciridó, é... Você chega lá, racha os beijos na hora, os lábios ficam tudo achados, é. Júlio? Tão seco que é. O rosto é louco. Você veja lá, meu amigo, quando você abre, ela tá quente. Aí o sargento, eu preciso comprar as máquinas de gelo, porque o gelo não dava vencimento. E eu escutando ele falando, eu disse, oxe, sargento, eu tenho duas máquinas de gelo. Só quer quanto? Eu não só quero duas, eu tenho quatro, quer duas, quer. Esse quanto é? Eu disse, não, se preocupe não, dois pra me levar das máquinas de gelo. Eu disse, eu vou mandar pra cá as máquinas de gelo. Aí mandei. As máquinas de gelo pra lá, quem levou foi meu primo. As máquinas de gelo ficou rodando lá, né? Por ser 525 quilômetros de Recife, eu não ia sempre. Só ia quando tinha festa ou algumas coisas. E quando meu primo voltava, eu meio curioso, e aí, como é que tá? E uma das vezes eu perguntei pra ele, ó, como é que tá a máquina de gelo? Eu disse, ó, a máquina de gelo ficou todo mundo amaravilhado. Os matutos ficam olhando lá, o gelinho caindo e... Aí eu disse, e aí, ele vai ficar? Ele disse, vai. Ele já mandou teu pagamento por um colega teu, fulano e tal. Aí eu disse, foi mesmo? Ele disse, foi. Aí eu disse, beleza, eu vou conversar com o meu colega. Quando eu fui conversar com esse colega meu, ele disse, oxe, vamos entrar na sociedade aqui pra... Eu usei teu dinheiro na sociedade, que ele tava abrindo um bar lá, em Caicó. Aí, por conta disso, eu acabei entrando nessa sociedade do bar lá em Caicó. Tu acredita? Pronto. Aí foi uma experiência... Quando eu saí de lá, isso na época não tinha mais locadora, né? E eu trabalhava com a minha sobrinha numa empresa de terceirização de mão de obra. Entendesse? E prestava serviço a um mini-shop, que era o shop que eu era síndico. Aí comecei a trabalhar com ela, ir com o bar lá. Aí passado um tempo, o bar não deu certo, voltou pra Recife. Abrimos outro bar, eu e o mesmo sócio de lá de Caicó. O bar também não deu certo, por questões particulares. E aí depois, eu decidi, vamos dizer assim, ficar, focar exatamente na parte de terceirização de mão de obra. O que era o meu trabalho? Meu trabalho era o... Eu era um comercial. Mas eu era um comercial, tipo, PJ hoje, entendeu? Na época não existia a questão de PJ. Eu era um PJ. Então, eu não era funcionário da empresa. E eu tinha uma rentabilidade boa e era conveniente isso pra mim. Mas passado um tempo, a minha sobrinha chegou pra mim e disse João, eu tenho uma novidade pra te falar. Diz que foi. Ela disse, olha, eu botei um sócio aí dentro da empresa. Mas foi mesmo, foi. Aí comigo disse, esse cara vai mexer comigo. Mas aí o cara, passado uma semana, veio conversar comigo, o cara cheio de ideia, todo cheio de expectativa comigo, tudo. E eu disse, que coisa boa, rapaz. Eu estou contando com você na frente da empresa, faça isso, tudo. Beleza. Aí, o problema foi quando a gente sentou pra falar de valores, né? Que ele disse, olha, agora eu preciso, e tava certo ele, não tava errado, eu preciso que você vire CLT. Preciso que você vire CLT. Quando ele falou em virar CLT, ele disse, olha, teu salário vai sair. Por exemplo, na época eu ganhava na faixa dos 8 mil reais. Com um cara solteiro, maravilhoso, né? Tu vai ganhar, tipo, o valor de hoje, 2.500 reais. Aí eu disse, oxi. Totalmente diferente. E eu sempre insistia, porque existia uma dificuldade lá no Recife, de não ter administradora de condomínio, né? Eu acho que tinha 3 ou 4 administradores de condomínio. E eu analisava aquele jornal, no Jornal de São Paulo, Estadão, e eu via várias administradoras de condomínio aqui, pá, isso eu vou abrir. E minha sobrinha não queria, importa isso alguma, porque qual era a minha ideia? Ela abriu um espaço dentro da terceirizadora dela, e abriu um segmento do qual eu ficava à frente, e eu abri a administradora de condomínio. Que eu acho que isso foi o maior erro dela até hoje. Ou a minha sorte, né? Mas o x, a questão é que ela não quis. Quando o sócio veio conversar comigo, que queria que eu virasse CLT, não foi interessante pra mim. Aí eu fui e decidi abrir a minha administradora de condomínio, nesse momento só. Porque eu não queria concorrer com a minha sobrinha. Eu abri junto com o sócio, que era o Ebson, que ele era chefe de departamento pessoal dessa empresa de terceirização, e começamos a trabalhar. Eu comecei a pegar, o shopping era um dos clientes nossos, comecei a trabalhar tudinho. Passado uns três meses, a minha sobrinha me chamou, dizendo que, ó, a sociedade lá com o menino que entrou não tá dando certo, e vamos fazer sociedade aí. Aí, tipo, eu não tinha nenhum problema, ela veio fazer sociedade conosco, mas terminou com a sociedade, não deu certo. Aí eu e o Ebson, foi aí que nós constituímos a habilidade de serviço que existe até hoje. Agora em outubro a gente tá fazendo 26 anos de mercado. Legal, parabéns. 26 anos de mercado, eu considero uma trajetória de sucesso, porque quando nós iniciamos a empresa, e quando minha sobrinha veio pra dentro do processo, nós começamos também a trabalhar, principalmente pra órgão público, e em um certo momento chegamos à conclusão que não valeria a pena, porque eu percebia de 30 concorrentes e os camaradas brigando pra trabalhar de graça pro governo, e na maioria das vezes com dificuldade de receber. Aí eu optei de trabalhar somente no privado, e eu acredito que isso foi o sucesso da nossa empresa, porque a gente sempre procurou trabalhar certinho, redondinho, fazendo tudo que tem que ser feito, pagando tudo certinho, e nossa empresa não teve problema, e por isso a gente vive até hoje, por exemplo. E um exemplo disso é que das 30 empresas que participavam da gente lá com a gente, das licitações, se existir 4 ou 5 cursos no mercado é muito, elas outras todas saíram do mercado, entendeu? Então isso é uma realidade. E foi aí que eu comecei com a Bíblia, aí comecei devagar, eu e o Ebson, quando foi em 2009, aí chegou o Marcondes, meu parceiro Marcondes, um beijo pra ele, ele deve estar nos assistindo. É, parecendo de mesa, de podcast, né? Marcondes, tô devendo, tô devendo. Ah, sei lá, é meu dinheiro. A facilidade do Minha com o Marcondes é o seguinte, é que a gente pensa muito igual, né? Eu tô pensando num projeto, quando eu sento pra conversar com o Marcondes, ele pensa igual e já casa e já... Legal. Tenho que segurar ele algumas vezes, né? Porque ele é meio imediatista, meio... Tenho que segurar, mas isso é um contrapeso, porque como eu sou mais comedido, e aí é o seguinte, eu sou muito cauteloso, eu penso, refito, analiso, tô com o projeto pronto, aí eu fico analisando o momento certo de botar, ele meio que atropela e vai, eu fico... E termina isso dando certo, né? O meu outro sócio, o Ebson, um beijão também pro Ebson aí, pra ele não ficar com ciúme, que ele é ciumento. O Ebson é meu sócio na terceirizadora, minha mão e minhas pernas na parte de terceirização, é ele que leva a empresa, que toma conta de pessoal, porque a parte de terceirização tá muito envolvida com a parte de RH, né? Sim. Departamento pessoal, e ele tem muita expertise nesse, cenário, de selecionar, de controlar, de projetar. Então, aí é o seguinte, aí a gente tem, vamos dizer assim, cada um envolvido diretamente no que é forte, entendeu? É, em um dos negócios. O que eu entendi, então, é a administradora de condomínio, terceirização de serviço... É, nós começamos com a habilite de serviço, que era a terceirizadora única e exclusiva de mão de obra. Tá. Em dado momento, a habilite passou a ser, a habilite passou a ser administradora e terceirizadora, mas quando surgiu o Simples, e aí por questão de tributária, nós chegamos à conclusão que financeiramente era melhor abrir uma empresa, certo? Aí abrimos a habilite administradora, então os contratos de administração é tudo na habilite administradora, e aí foi onde o Marconde entrou, né? Que Marconde fica à frente da administradora. E em 2016, início de 2017, surgiu a habilite de segurança, que é a de portaria virtual. Legal. Entendeu? Que nós fomos pioneiros em Recife no serviço de portaria virtual, como eu já falei. Muito bacana. Falei um pouco sobre minha trajetória até chegar à empresa, né? Mas falando um pouco sobre mim, João, João, eu sou, como dizer assim, minha mãe teve mais quatro outros irmãos, foram cinco, cinco irmãos. Eu sou o mais velho, né? Eu tenho duas filhas lindas, maravilhosas, que são minhas vidas. Vamos dizer assim, aquele extremo, né? Da mesma forma que traz muita felicidade e traz muita preocupação, né? Porque no mundo de hoje é muito difícil você educar filho. Então, tudo que eu tenho é para essas duas filhas minhas. Eu tenho uma namorada também, se eu não falar nela, ela vai me matar. Mariana. Doutora Mariana. Meu amor, um beijo. E uma parceirona, Mariana. O meu pai, Amaro Alves Campos, infelizmente falecido, uma pessoa que me deixou muitas saudades. Vejo hoje muitas situações, me chama a atenção dele. Minha mãe, Maria José, felizmente viva, e espero que viva por muito tempo ainda. E João Campos é esse, é esse aí. É um lutador, adoro, amo o que faço. Se eu pudesse, eu atendia individualmente cada cliente meu. Eu sei que isso bate, vai de encontro aos preceitos da administração, né? Termina sendo uma centralização, mas, bicho, eu adoro o que eu faço. Adoro atender meus clientes. Se eu pudesse, toda reunião eu ia, entendeu? Então, isso eu acho que é um diferencial nosso. Nós adoramos o que fazemos. E isso é reconhecido pelos clientes, porque eu fiz o levantamento lá com os meus concorrentes mais próximos, e nós somos a administradora que mais o cliente retorna. Ou seja, ele sai por diversas questões, né? Tipo, colocamos um condomínio na justiça porque ele estava devendo a taxa de condomínio, por exemplo. Aí o camarada fica chateado porque nem todo mundo entende qual é o papel da administradora. Aí esse camarada, esse candidato assíntico, vai e tira a nossa empresa. Mas aí acontece muitas vezes dele mesmo chamar a nossa empresa de volta, entendeu? Um condomínio que entra e aí tem uma parceria com qualquer outra administradora, mas aí quando ele passa de síntico, que sai, que entra e nós voltamos. Então isso, de uma certa forma, traz para a gente que o nosso serviço ele é reconhecido pelo mercado. Legal. Bacana. Nessa tua trajetória de empreendedor, né? Negócios diversos aí, bacana ser lembrado do teu pai até como uma referência também de empreendedor, né? Que foi. Interessante falar do meu pai, desculpa, por quê? Porque muito do que o meu pai falava na época, e ele já sendo uma pessoa de idade, hoje faz muito sentido. Isso é impressionante. Bacana. Como uma linguagem, vamos dizer assim, lá atrás, ela hoje faz muito sentido. Por exemplo, meu pai não tinha formação, mas como camarada humilde, mas... Sabedoria da vida, né? Ou seja, conseguiu me passar tanto, tanta referência, tanta... Entendeu? Isso é importante, mas desculpa. Não, e aí eu queria comentar com você o seguinte, e aí hoje você atuando, né, como administradora, como empresa de serviço, né, de mão de obra, e como empresa de portaria virtual, o que mais você vislumbra, né, que gira em torno de um condomínio que de repente você está olhando no teu radar e até para compartilhar com a gente aqui, como perspectiva de crescimento do próprio negócio imobiliário? Você pode compartilhar algo? Essa pergunta ele faz e termina rindo. Porque dizem que, vamos dizer assim, o sucesso do negócio é um segredo, né? Ah, mas às vezes você compartilha a ideia, você vai até atrair também outras pessoas. Ah, lógico, lógico. Mas, às vezes, estou brincando, nós, inclusive, somos parceirão. Claro. A gente, vamos dizer assim, a gente está na mesma labuta aí, trabalhando aí com o mesmo objetivo. Claro. E, veja, o mercado, e vocês têm uma contribuição grande nisso aí, o mercado condominial, ele se profissionalizou muito. Muito. E eu falo o seguinte, de cinco anos para cá, a realidade é completamente diferente, né? Completamente diferente. você tem pessoas se profissionalizando e buscando oficializar uma profissão, que é a questão de cinco profissionais. Nós temos, por exemplo, empresas de fintechs que focaram o olho, os olhos para o segmento condominial. Nós temos empresas de tecnologia, exemplo da Superlógica, que tiveram um olhar super sensível para esse segmento e conseguiram entregar muito que não existia, né? conseguiram fazer parceria com as empresas sérias do segmento, as empresas sérias fizeram essa análise, analisaram, apostaram, e eu acredito que, hoje, é um produto de sucesso, o produto Superlógica, juntamente com as administradoras parceiras. E, somado a isso, só tem produtos, né, que a gente consegue agregar para o segmento condominial. Um deles, por exemplo, é a inadimplência zero, que, a princípio, quando esse produto foi lançado, não acreditava, né? Não acreditava porque as taxas que vieram para o mercado eram taxas, vamos dizer assim, que fugiam da realidade, porque eu não tinha segurança no produto, e hoje eu sou um ferrenho defensor desse produto. Bacana, que legal. E quando o cliente chega e me pergunta, porque tem isso, né? O nosso serviço, ele é personalíssimo. Sim. O serviço de gestão condominial é personalíssimo. O cliente, ele confia em você, João Campos, né? Então, não é, supostamente, quando ele diz, e aí, João da Ability, então ele contrata a Ability porque tem um João por trás, né? Como também meus concorrentes contratam porque tem uma pessoa séria por trás. Exato. Como, da mesma forma, eles não querem nem ver se tiver uma pessoa que não tem uma referência positiva por trás da empresa. Então, hoje, eu me sinto seguro de chegar para o meu cliente e dizer, olha, o produto, super lógico, o cliente que não contratar hoje, ele vai contratar amanhã. Ele vai contratar daqui a um ano, daqui a seis meses. Qual é a diferença? Você vai ter perdido a oportunidade de, vamos dizer assim, se automatizar mais rápido e de se rentabilizar mais rápido. Porque a tecnologia, ela veio e não tem como a gente virar as costas para ela, né? Ou não querer abraçar a tecnologia. Não tem. E o cliente, hoje, que ele tem uma certa aversão à tecnologia, ah, não, eu não gosto, eu não vou, eu não quero trabalhar com a conta digital, eu não quero ir. Isso é questão de tempo. Da mesma forma que nós levamos um tempo para ter segurança no produto super lógico, quando eu falo nós, eu falo todos os empresários sérios do segmento condominal. E também nos ajudou a melhorar o produto. Exato. Exatamente, é natural. Então, até está, porque por trás do produto existe a nossa responsabilidade lá na frente, para o cliente, né? Existe um nome, existe uma referência nossa e Recife, João Campos é conhecido, né? Os outros concorrentes nossos, Márcio Gomes, da Semog, é conhecido. Marta Ponzi, é conhecido. Silvio Fonseca, é conhecido. Da Ináldo Dantas. Então, são empresas que, por exemplo, existe uma referência da qual, desculpa aí meus amigos, concorrentes, que eu esqueci de falar o nome de alguém, até porque eu acho que todos estão sendo, vamos dizer assim, referenciados quando a gente cita esses nomes, que a gente está no mesmo barco, no mesmo grupo, mas é exatamente isso, é a segurança que nós temos que passar para o nosso cliente. E eu tenho analisado, tenho acompanhado o podcast de vocês, tenho analisado quais são os objetivos, porque como parceiro a gente precisa, e como empresário, para a gente estar sempre estudando o mercado. E eu fico feliz porque, igual eu falei do Marcondes, meu sócio, a Superlógica meio que conversa com a gente, das mesmas ideias, mesmo pensamento, para alcançar o melhor em serviços prestados. Na nossa empresa, a gente tem alguns slogan para cada grupo de serviço, por exemplo, a habilidade administradora é, tornando fácil, é difícil tarefa de ser síndico. E o produto Superlógico, ele faz isso, ele torna fácil, a difícil tarefa, não apenas de ser síndico, mas também a tarefa, vamos dizer assim, da gente conversar com o condomínio, que sempre era muito difícil. Hoje, através de um aplicativo, a gente manda um comunicado geral, o condomínio recebe na palma da mão, eita, o salão de festa meu, ele está reservado, está o dato, eu não vou poder mais reservar. Ou o condomínio não entra no nosso aplicativo, que é o que nós usamos da Superlógica, quando entra, aí tipo o seguinte, ele já sabe as datas que estão reservadas, que ele pode ou não reservar, ele já imita o boleto dele, ele já faz a reserva, sabe quais os termos de uso do salão de festa, ele já sabe que tem que entregar todinho redondinho, arrumadinho, tem que entregar a chave o porteiro, então veja, isso a tecnologia é que conseguiu entregar para o cliente, e o cliente não tem condições, nem também o empresário, de ver isso como aos olhos, não tem, não tem como fazer isso, entendeu? Então é nessa linha de raciocínio que eu entendo que o produto Superlógica, os parceiros, vamos dizer assim, Superlógica, eles só tem a agregar para o segmento condominal, e nós estamos juntos, vamos aí, vamos acompanhando, eu sei que não só sou eu, todos os empresários estão acompanhando, vamos procurar exatamente fazer o emprego melhor em serviço prestado para os nossos clientes, que é isso que o nosso cliente precisa. Legal. Muito bom, muito bom, eu tenho uma curiosidade, você tem três negócios, então você tem lá a administradora de condomínio, você tem a administradora de serviço e a empresa de segurança, quem puxa quem aqui? Como é que funciona? É a administradora de condomínio que puxa os demais serviços, é os serviços que puxa a administradora, como é que está essa relação? Termina esses serviços, esses produtos se conversando, é a mesma filosofia de vocês, termina se conversando os produtos, porque tipo, veja, se você me perguntar, João, o que é que rentabiliza mais? Aí eu falo a terceirização, por exemplo, eu não vou falar em faturamento, mas a terceirização hoje é o que me rentabiliza mais, mas o que traz mais risco, certo? Sim. Mas não existe ganho sem você assumir risco. Claro, empreender isso é fato. Aí, por exemplo, mas o que na verdade, vamos dizer assim, viabiliza outros negócios? A administradora. Perfeito. Porque a administradora, ela me trai a possibilidade de terceirizar, porque, por exemplo, recentemente aí, nós vamos ter a entrega de um condomínio, né? E tipo, quando nós fazemos a entrega do empreendimento, nós colocamos para os nossos clientes de maneira bem transparente as opções, dele colocar a portaria virtual, dependendo do porto do prédio, dele colocar funcionário próprio e funcionário terceirizado. Quando o cliente analisa o custo-benefício, é lógico que ele prefere o serviço terceirizado. Eu nunca fiz uma entrega de condomínio que na entrega os condomínios não optaram por serviço terceirizado. Com vários fatores, né? Primeiro, a questão de seleção de pessoal, treinamento, fardamento, substituição no momento de férias, guarda de documentos, atestado médico, por exemplo, nessa época de pandemia agora, comigo, os condomínios que não tinham funcionário terceirizado, né? Eu digo que graças a Deus, mas, Deus me perdoe, não foi pelas pessoas ter ficado doente, mas o meu serviço de terceirização deu pulo. por quê? Eu tinha condomínio que tinha seis funcionários dos seis, quatro, estava doente de atestado, puxa, não é isso? Você foi privilegiado porque você estava preparado para isso, não tem muito... Então, veja, o que é que acontece? Por exemplo, os condomínios terceirizados, o nosso cliente não teve custo nenhum, porque a minha obrigação é manter o funcionário lá terceirizado, funcionando, entendeu? Já nos condomínios que nós só administramos, nós tivemos que colocar à disposição para o cliente, o funcionário ia no posto médico, de imediato o cara dava uma terra, tá o quê? Tá tossindo, toma 14 dias, o cara 14 dias em casa. Quebrava o condomínio. Quebrava o condomínio. Então, veja, eu mandava o funcionário meu terceirizado. Tem funcionário nosso, os camaradas reformaram a casa deles. Só por extra. Porque os caras trabalhavam fazendo extra, ganhando dinheiro, né? Então, da mesma forma que nós rentabilizamos, esses colaboradores nossos rentabilizamos também. Legal. Então, se você me pergunta hoje, João, você, como administradora, como condomínio, você, o que é que você preferiria para um condomínio que você fosse morar? Funcionário terceirizado. Por vários fatores. E quando você analisa a diferença de custo de um para outro, meu amigo, o custo-benefício vale muito a pena. Sim. Se você analisar que, por regra, todo ano se troca de síndrome no condomínio, né? E funcionário, você tem que acompanhar o histórico. Da prestação de serviço, de documento, do feedback, tem que acompanhar tudo. E quando você troca de síndrome, você perde essa realidade. E nem sempre os síndromes que entram, que assumem a gestão, ele tem know-how e tem tato para lidar com o funcionário. Eu estou com um condomínio mesmo lá em Recife que eu estou com ação aí para o dano moral por conta de um tratamento de um síndrome com um funcionário. O funcionário saiu e botou como dano moral. Então, veja, por quê? Porque o síndrome não foi preparado e não entende como tratar como colaborador. Entendeu? No serviço terceirizado, isso não é um problema do condomínio, é da administração. E sem falar com o seguinte, a prestação de conta ela fica limpa, porque hoje quando você abre um condomínio que não é terceirizado, abre uma prestação de conta, você tem salário, quinzena, você tem FGTS, 10º, 3º, PIS, aí você tem férias, você tem vale de transporte, cesta básica, fardamento, tem tudo. Quando você abre uma prestação de conta de funcionário terceirizado, você tem pacote de mão de obra. Entendeu? Aí tem energia, CELP, compesa, material de limpeza, despesa bancária, administradora, zero. É enxuto e você é o seguinte, todo mês você está zerado. O condomínio não tem passivo. Hoje um condomínio que tem, por exemplo, 13 funcionários próprios, ele tem um passivo significativo. Que se os condomínios quiserem fechar, passar a régua, fechar a conta, eles têm que fazer um levantamento do passivo que eles têm para fazer um rateio e pagar. Hoje não. Meus condomínios todos terceirizados, eles podem fechar o condomínio como se fosse uma empresa. Eu quero fechar o condomínio hoje. Não tem passivo nenhum. Está zerado. Entendeu? E qual que é a proporção? Vamos lá para a terceirização primeiro, então. Dos condomínios que você tem hoje, qual a proporção, mais ou menos, que utiliza a terceirização de serviços? 43%. 43 de meus condomínios, eles são... Vírgula quanto? Porque 43%... Não, veja. Eu falo 43% porque é o seguinte, esse número, ele já chegou a 49%. Já chegou a 49%. 50%. Mas o que é que acontece? À medida que a economia no país nosso, ela se prejudica de alguma forma, existe, vamos dizer assim, um sentimento por parte dos condôminos de assumir mais responsabilidade. Sim. E quando se diz assumir responsabilidade, significa o seguinte, ele assumiu o funcionário. Sim. Entendeu? De contrapartida, eu hoje, eu tenho condomínios que não terceiriza porque não tem condições ainda de indenizar o funcionário. Entendeu? Um funcionário aí de 10 anos que estão tendo problema e não consegue botar pra fora. Tu tá entendendo? Tem. Porque não quer botar na justa causa, porque é uma incerteza, porque tem prioridade no condomínio pra ser resolvidas e, consequentemente, tem uma rescisão significativa pra ser paga. Sim. Tu tá entendendo? É. Então, é isso. Então, você comentou um pouco agora sobre síndico e tal, até essa questão do assédio moral no síndico e tal. E a gente vê hoje muito síndico, morador não querendo ser síndico, e uma ascensão aí do síndico externo ou síndico profissional. Como é que você vê esse movimento? Tenho duas visões com relação à profissionalização, mesmo que seja extraoficial, da questão do síndico profissional. Veja, eu tenho aquele síndico profissional, aquele profissional que ele realmente procura se capacitar, ele tá eternamente estudando, certo? Eu vou fazer só um parênteses aí. Veja, eu administro o condomínio só de ability, 25 anos, vai fazer 26. Por a outra empresa, pode botar mais uns 4 aí. Então é praticamente 30 anos que eu administro o condomínio. E todo dia eu aprendo coisa nova. Claro. Certo? Todo dia eu aprendo coisa nova. Então veja, como é que um profissional que nunca passou 3, 4 anos como síndico no prédio dele, ele faz um curso de síndico profissional de 8 horas, de 16 horas, e ele pega um certificado e vai pro mercado e diz, eu sou síndico profissional. Se ele não tiver uma administradora, veja, se ele não tiver uma administradora boa por trás, é uma grande possibilidade do condomínio ter um problema. Sim. E por que é o que eu falo se ele não tiver uma boa administradora por trás? Porque hoje, no meu formato de trabalho, aí eu vou meio que fazer um mexenzinho, eu procuro sempre administrar os meus condomínios como se o meu síndico fosse orgânico e não soubesse de nada. Tá. Então eu tenho uma estrutura dentro da minha empresa que eu trabalho com gestores pra cada grupo de 30, 35 condomínios, aí você me diz, mas João, por que 30, 35 condomínios? Porque vai pelo tamanho do condomínio. Por exemplo, um grupo de condomínios que tem condomínios grandes, aí eu tenho um gestor que tem 28, mas eu já tenho gestor que tem 35 condomínios, porque os condomínios são menores, certo? Eu trabalho com supervisão e minha empresa é toda setorizada. Então a cada grupo de 30, 35 condomínios, eu tenho um gestor que atende diretamente esse síndico. E ele atende de que forma? Controlando detetização do condomínio, lavagem de caixa d'água, seguro do prédio, manutenção e contrato junto aos fornecedores de elevador, de sistema de recalque de bomba, tudo. Então o gestor, ele faz o trabalho de secretário do síndico. Ele assiste o síndico em tudo, certo? Veja, se eu tiver um síndico que ele é hiperativo e ele quer comprar, ele quer fazer, ele quer falar com o nosso gestor, deixa. Agora acompanhando e orientando. Claro. Aquelas orientações que o síndico não segue, a gente automaticamente se documenta. Porque quem representa criminalmente e ilegalmente é o síndico. Então a gente orienta, mas a gente não pode, vamos dizer assim, impedir que ele faça. Então a gente orienta, se documenta, mas sempre assessorando. então esses condomínios, independente do síndico que ele tem, a gente vai ter sempre uma qualidade de trabalho mediana dentro do que nós prestamos de serviço. A administradora que ela não trabalha assim, ela vai ter sempre que está pautada em cima da, vamos dizer assim, do síndico que vai estar prestando serviço. Entendeu? Exemplo, se o síndico for hiperativo e fazer isso, aquilo, o serviço vai estar perfeito lá para os condomínios. Mas se sair e entrar um síndico, que o camarada só quer assinar cheque e não faz nada, que acontece, sem demérito nenhum. Não teve ninguém para ser assim, tá bom, eu vou assumir. E o cara só assina cheque, essa administradora vai ter problema. Porque no espaço de tempo X, os condomínios vão começar a cobrar. Eu acho que cadê, cadê isso? Aí começa a confusão. Então pensando nisso e vivenciando isso, porque eu gosto de estar perto e próximo dos meus clientes, eu procuro exatamente acompanhar os processos ponto a ponto. Entendeu? E ter exatamente esse dueque. Então eu tenho os supervisores, os supervisores vão para os condomínios, aí faz um checklist analisando fardamento do funcionário, livro de passagem de serviço, livro de reclamação dos condôminos que tem, e solicitação, se tem lâmpada queimada, essa limpeza, material, eu analiso tudo. E traz esse checklist e entrega internamente dentro da empresa para o meu gestor. E o gestor ali, ele, vamos dizer assim, descarrega. Quando eu falo esse checklist, a gente faz isso logicamente em aplicativo, antes, no começo, a gente fazia no checklist mesmo, mas hoje a gente usa um aplicativozinho e a gente faz todo esse processo. Todas as assembleias nossas são acompanhadas por duas pessoas, no mínimo, uma que faz toda a apresentação do material e outra que faz, vamos dizer assim, o manuseio dos equipamentos nossos, que a gente, toda reunião nossa são com projetores, a gente faz a apresentação de planilha, de orçamento, de tudo, e a pessoa que funciona como secretário fazendo a ata da assembleia, todas as assembleias nossas. Nós temos um escritório parceiro que é o Godoy Araújo e temos outro também que é o Reis e Mello, que quando existe a necessidade, esse escritório trabalha conosco, há alguma necessidade e esse escritório na maioria das vezes tem contrato também com os condomínios, aí eles acompanham na assembleia também, quando é um assunto que precisa de um respaldo jurídico, e é dessa forma que eu vejo, eu enxergo o serviço como tem que ser prestado a outro condomínio. Com a adventa da tecnologia eu já pensei em mudar alguns processos, minimizar alguns processos, porque a concorrência está vindo e muitas vezes fazer o cliente entender que o seu serviço é diferenciado é difícil, principalmente quando você tem uma diferença de 30% da minha precificação para um concorrente, é difícil você explicar isso ao cliente. Na maioria das vezes o cliente, se a conversa de vendedor é isso e aquilo. Então hoje quando o cliente liga para João, liga para Marcona, liga para a Epson, diz ó, vocês foram indicados assim, 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 aí o que ocorre? A gente, vamos dizer assim, sabe que o cliente está vindo pela qualidade do nosso trabalho. Legal. Mas quando busca a nossa empresa pelo Instagram, o compra aqui, como o comprasnet, aí tipo, é um processo licitatório mesmo. Sim, sim. E João, e como é que é o teu trabalho, se vocês fazem lá na administradora, a oferta de serviços para as unidades? Se você leva benefícios, conveniências, como é que você vê esse movimento também? Mas aí você fala de quê? Especificamente do nosso trabalho ou serviços agregados? Serviços agregados, de algum parceiro, enfim, alguma oportunidade que você vê, que você fala, putz, isso aqui vai ser legal para a nossa massa de clientes. é, por exemplo, a gente tem, vamos dizer assim, testado e aprovado e certificado, vamos dizer assim, da mesma forma que vocês fazem, alguns produtos, é exemplo do seguro. Seguro proteção da unidade. Exatamente, porque isso é um grande facilitador. Muitas vezes, por ausência de informações, o condomínio não consegue entender que, pelo custo mínimo, ele consegue ter a unidade dele assegurada. um recado que eu falo para vocês, condomínio. O seguro obrigatório do condomínio não assegura a sua unidade individual. A sua unidade individual, ela tem que ser assegurada com um seguro próprio. E é isso que a gente tenta passar para os condomínios. E tem um facilitador hoje, que em parceria a gente conseguiu negociar e entregar isso para o nosso condomínio, é que esse seguro ele traz benefícios. Antigamente, eu tinha dentro da minha empresa tentando atender esses clientes, encanador, eletricista, pedreiro. Hoje não, hoje a seguradora com o seguro a taxa mínima, a seguradora consegue mandar o chaveiro, consegue mandar um técnico, consegue mandar um eletricista, consegue mandar um encanador. Então veja, o cliente precisa conhecer esse produto. E a gente precisa quebrar essa barreira e chegar até o condomínio que é o nosso cliente. E através desses produtos é que a gente está chegando, mandando vídeo. Por exemplo, com a questão das mídias sociais, a gente encontrou uma maneira muito, vamos dizer assim, viável de chegar até o condomínio. Seja por um vídeo engraçado, que termine ele achando engraçado, no nosso podcast a gente tem um quadrozinho que nós chamamos contos de assembleia. Então, cada participante a gente pede para contar uma experiência vivenciada em assembleia. Por favor, nos conte um conto de assembleia. E aí, por coincidência, nós começamos meio que, nós começamos na verdade, no nosso podcast, nós começamos com erro de gravações. E esse erro de gravações é porque quando nós começamos, começamos de forma amadora mesmo. Era, o celular tocava e por a iluminação ficava um lado apagado, o outro fazendo sombra. Eles fazem bullying com você lá porque eu sofro. Demais, demais. Mas me conta um conto de assembleia agora, agora você não vai escapar dessa. Mas eu vou contar um conto de assembleia, mas começou dessa forma, só que quando a gente soltou por uma brincadeira o nosso rapaz lá da agência nossa, ele disse, rapaz, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar. Aí eu faço o seguinte, vamos soltar primeiro no grupo do WhatsApp, aí soltou. Meu amigo, os clientes e papéis. Aí solta no Instagram. Quando soltou no Instagram, aí a repercussão. Que legal. Foi maravilhosa. só pá, 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 pá. É incrível. Aí tipo, não, vamos fazer. Aí começamos a fazer para o dia do síndico, começamos a fazer para o dia do porteiro, começamos a fazer vídeos engraçados sobre condomínio inconveniente em condomínio, entendeu? Esse vídeo pipocou, esse vídeo tem 40 mil visualizações. Uau. É impressionante esse vídeo, que foi eu, inclusive, eu e o Marco do meu sócio, que ele era o condomínio que estava sofrendo, tomando birita e usando o som alto, né? Aí chega o morador e liga para ele, rapaz, pare de barulho, dessa confusão aí, tudinho. E ele se estressa desse que está dentro do horário dele, que ele pode fazer isso, fazer aquilo, né? E aí eu faço o fechamento informando que, pô, não é daquele jeito, né? O condomínio, ele precisa entender que a lei do silêncio é todo horário, ele não pode incomodar. Se ele quer ouvir um som, ele bota um headphone, ele vai para um barzinho tomar uma birita, mas quando a gente se dispõe a morar em condomínio, a gente precisa obedecer e seguir regras, né? Para que a gente não interfira na conveniência dos demais condomínios. Claro. E foi assim que começou. Aí nós começamos a fazer os causos de assembleia, porque a gente percebeu que era o que a galera queria. E nesses causos de assembleia, e nesses vídeos engraçados, a gente começou a introduzir assunto do nosso meio, da vivência de condomínio, né? Por exemplo, perfil de síndicos, né? Que aí deu um problemazinho, teve síndico que disse você fez isso para mim? Você fez isso para mim, rapaz? Foi para mim, porque uma condomínio ligou para ele, eu vou até mandar um beijo para ela, dona socorro, dona socorro ligou para mim, eu disse, já sei para quem você fez esse vídeo. É a cara do nosso síndico aqui, rapaz. Aí encontrou ele no elevador e disse, você já viu o vídeo da Abilito, né? Eu disse, não, não vi não. Não viu, você viu, você não quer dizer que viu porque é a sua cara. Aí ele foi ver, pô. Quando ele foi ver, ele ligou, chateado. Eu ia. Mas, rapaz, esse vídeo é comigo. Não, não tem nada a ver, não. Não, não tem, isso é para mim, é tudo. Porque era o camarada o seguinte, que tipo, nada com ele podia, entendeu? Se um condomínio perguntasse a hora, ele dizia, sei não. Estava com o relógio no braço, se um condomínio perguntasse a hora, sei não. Tem que preencher um formulário aí para você saber da hora. Só dando um exemplo para vocês entenderem como... E isso é um síndico que traz problema para a administradora. Porque a partir do momento que ele toma essa postura e ele impede que a administradora interaja com os condôminos, ele criou uma barreira ali. Ou seja, centraliza tudo, tem que passar por ele. Então é o seguinte, o que é conveniente para ele, ele prende, o que não é, ele joga lá, resolveu, é a administradora, resolva. Mas só que as informações nem sempre chegam na gente. Mas o condomínio que está alinhado conosco, ele sabe, que conhece o João, que o João está lá na assembleia, que fala. Poxa, não é assim, acontece assim, é assim, tudinho, é de, ah, rapaz, é essa, por exemplo, presenças nossas na assembleia que a gente consegue fazer retenção de cliente de forma significativa. Legal, mas você não perdeu o síndico não, né? Não, perdi não. Ah, o condomínio não, né? Ah, então tá bom. Perdi não, porque é o seguinte, o síndico saiu, entendeu? Pô, então conta pra gente, foi inspirado nele mesmo? É? Foi inspirado nele mesmo? Pior que não, pior que não, veja, tinha algumas características dele, só que é o seguinte, nós pegamos um apanhado de perfil de síndico. Ah, certo. Tipo, se o síndico não queria, tudo pode, ah, vou fazer uma festa, hoje pode, vou fazer uma festa até duas horas da manhã, hoje pode, pode fazer. E assim, não, não pode. Aí tinha o síndico seguindo, gastador, que o síndico, ele vai usar o dia de décimo terceiro, ele vai usar tudo e quer, vamos dizer assim, quer botar uma pintura bonita, quer botar um quadro bonito, ele quer saber, o dia ele teve na conta, então foi perfil de síndico que a gente saiu pincelando. Muito legal nesse ativo. Muito legal, né? Só que tinha um perfil de síndico que se enquadrou nele e a dona socorro, como é que se diz, como não tinha, vamos dizer assim, uma certa, vamos dizer, uma boa relação com ele, tá vendo o vídeo que a Bíblia fez, a gente foi você, não, eu não vi, eu vou ver o vídeo. Foi fogo ali, foi isso. Legal. Aí ele saiu como síndico, assumiu outra pessoa lá, mas a gente tem uma relação super boa com ele, uma pessoa seríssima, uma pessoa honesta, uma pessoa compreensiva, você é meio ranzinza, mas, vamos dizer assim, a gente tem que aprender a conviver com qualquer tipo de cliente, de qualquer tipo de perfil. É muito plural, dentro do condomínio é muito plural o público. Eu tenho uma curiosidade, quando você estava falando de portaria remota, você comentou, poxa, portaria remota até determinado porte de condomínio, como é que você tem encarado essa questão? Portaria remota funciona para até quantas unidades? Condomínios até quantas unidades? veja, essa pergunta sua, ela é bastante, vamos dizer, ela é muito importante. E polêmica também. E polêmica. primeiro se você analisar a condição que nosso país nos coloca como empresário. Você tem que fazer tudo. Você tem que captar o dinheiro para você botar o negócio, certo? Você tem que fazer o projeto do seu negócio, você tem que botar o seu negócio para funcionar, para o seu negócio funcionar, você tem que selecionar e treinar o colaborador, certo? Você tem que apostar no seu produto, você tem que vender o seu produto, você tem que cobrar, e que nesse processo aí se qualquer coisa der errada, o poder público não tem responsabilidade nenhuma. Ele é o maior sócio seu, ele é o que primeiro tira a parte dele e ele não tem responsabilidade nenhuma, certo? Então veja, quando nós falamos de portaria virtual, eu comecei, porque eu comecei a perceber que alguns clientes meus, eles não comportavam mais pagar quatro porteiros, prédio de 30, 28 apartamentos, 22, 18, 12, a folha de pagamento de quarto porteiro, que é o que nós estamos falando, porque portaria virtual é isso, atende a questão da portaria, não conseguia mais pagar, aí tipo, o pessoal estava eliminando, tirava um porteiro, deixava determinados horários sem ninguém, aí depois tirava o segundo porteiro, ficava só dois porteiros e o zelador, e isso interferia diretamente na segurança do cliente, e você começava a ter outros problemas, a entrega de correspondência, na mão de obra do zelador, o zelador começava a deixar de fazer o serviço dele para ir para a portaria, acúmulo de função, receber correspondência, atender algum condom de algum entregador que chegava, então veja, aí eu pesquisei esse produto, junto com outro parceiro meu, a gente introduziu em Recife, fomos pioneiros em Recife, mas quando eu comecei, eu comecei com muita ética, primeiro por eu ter uma empresa de terceirização, e eu me preocupo muito, inclusive por estar envolvido também no Secov, e a gente tem um zelo não só pelo condomínio, como também pelos funcionários, que a gente sempre procurou fazer um trabalho voltado a melhorar realmente a vida de quem mora em condomínio, e isso também passa por questão salarial, porque para você ter um funcionário bem qualificado na portaria, você precisa ter condições de trabalho, seja no ambiente de trabalho, seja no salário, seja na escala de trabalho, seja no atendimento dos condôminos e dos prestadores de serviço com ele, então em tudo isso, quem se preocupa somos nós, os síndicos, alguns condôminos, e os administradores, e o Secov, ele representa muito bem isso, porque a gente tem pessoas ali dentro que são concorrentes, mas com a mesma visão, com o mesmo objetivo, então o que foi que aconteceu? Eu comecei a prospectar exatamente os clientes nessa faixa etária de, vamos dizer assim, de quantitativo de apartamentos, porque eu entendia, e entendo, porque hoje você bota uma portaria virtual no condomínio, primeiro ponto, principal, valor, questão financeira, redução de custos, primeiro valor, certo? O segundo, é para você melhorar a qualidade do serviço, infelizmente, meus porteiros que eu dei treinamento a semana passada, estou aqui falando novamente, o maior garoto propaganda do serviço de portaria são os próprios porteiros físicos, que infelizmente, eu fiz um evento em 2015, e eu falei para os meus porteiros, fiz um slide lá, apresentando as profissões que tinham sumido do mercado, e tinham sinalizado para eles, olha, preste atenção, nós estamos começando com portaria virtual, assim, assim, não é para concorrer, não é para tomar emprego de ninguém, mas vocês precisam acordar para isso, vocês precisam se profissionalizar, vocês precisam adquirir responsabilidades, certo? Precisam, vamos dizer assim, ver como prioridade o serviço de vocês, do contrário, a profissão porteira, ela vai ser afetada e muito com as portarias virtuais, e isso hoje está acontecendo, por quê? Porque eu tenho uma empresa que eu não concordo, que elas estão prestando serviço de portaria virtual para prédio de 120 apartamentos, de 180 apartamentos, aí você diz, mas João, por que não atende? Veja, não é questão de atender, quando eu falo que o cliente procura a primeira economia financeira, pelo outro lado tem o seguinte, o custo-benefício, uma coisa é você pegar um custo de portaria, vamos botar 10 mil reais e você dividir para 10 apartamentos, você tem uma economia aí, tipo, de mil reais por apartamento, então vale a pena, isso faz sentido, mas quando eu divido isso por 100 apartamentos, passa para 100, será que faz sentido? Então você jogar quatro pais de família na rua, certo? Para uma economia individual de um condomínio de 100 reais como empresário e como, vamos dizer assim, pensando no todo, eu sempre chamo atenção para isso, certo? Um condomínio com 30 apartamentos botar portaria virtual, para mim faz sentido para ele, porque a economia é significativa, mas um prédio de 60, 80, ele botar, eu sou bem claro com relação a meus clientes, certo? Hoje eu não sou a maior empresa de portaria virtual, apesar de ter sido pioneiro, mas porque eu tenho essa ética comigo, certo? Mas, João, uma dúvida, assim, você falou que na tua visão o maior argumento é a economia, economia, mas você também não tem um movimento aí de mais segurança com a portaria virtual? Tem, mas aí veja bem, a segurança da portaria virtual ela é realidade, quando você implanta uma portaria virtual o prédio ele fica mais seguro, certo? Porque o porteiro físico ele dá uma sensação de segurança, até porque os nossos porteiros não são armados, certo? Dá uma sensação de segurança, mas veja, essa sensação de segurança seja para o porteiro físico e seja pela portaria virtual, ela depende muito mais de procedimento de segurança dos próprios condôminos, porque o que adianta você instalar uma portaria virtual e os condôminos não quererem cumprir regras, certo? Sair, deixar o portão aberto, fragilizar segurança, Você passar QR Code para qualquer pessoa, por exemplo, hoje não mais, mas quando nós instalamos o nosso primeiro condomínio que era para o senha de acesso e era para o tagzinha, nós tivemos exemplo de, por exemplo, o entregador de água está com uma tag já que a condomínia tinha dado para ele, não está se entendendo? Então veja, o próprio condomínio fragilizando a segurança a segurança ela não está na mão simplesmente da empresa e nem dos porteiros, ela está também na mão dos condôminos, e você levar essas informações para o condomínio e ele entender isso é muito importante, porque tem condomínio que diz, ah não, eu pago condomínio, eu quero segurança, senhores condomínios, se fosse dessa forma, a gente tinha saneamento básico, a gente tinha segurança, a gente tinha iluminação, a gente tinha educação, a gente tinha saúde, tinha tudo, porque imposto a gente paga e põe muito, não é verdade? E não temos, então é o seguinte, vocês pagam o condomínio para manter uma estrutura, mas cada um tem que fazer a parte dele, do contrário, não vai funcionar nunca, entendeu? Então isso é o que eu falo sempre para os nossos clientes, veja, a tecnologia está chegando e ela vai facilitar muito, por exemplo, prédios de 80 apartamentos que eu precisava ter mais um funcionário extra, talvez com a tecnologia, a portaria, vamos dizer assim, autônoma, certo? Aplicativo, ela vai facilitar o trabalho do porteiro, certo? O trabalho do porteiro e ela vai dar mais segurança aos condôminos desde que os condôminos sigam os parâmetros e as regras de segurança, certo? Então isso é natural que vai trazer essas economias. Então o trabalho do porteiro vai ficar mais simples, isso é fato. Aumenta a produtividade dele. Com certeza, porque hoje nós temos condomínios que eu confesso que já deveria ter um porteiro extra ou se não um supervisor. E os condomínios não contratam por quê? Por conta de custo. Mas com a implementação da portaria autônoma, mesmo nesses condomínios que não vai tirar os porteiros, vai ser o investimento de segurança e vai trazer a economia. Legal. Isso sem sombra de dúvida, certo? Bacana. E veja, eu não consigo mensurar para você lá na frente, dois, três, quatro anos, mas a tecnologia, ela vai tomar automaticamente emprego de muitos porteiros. Então, recado para vocês, porteiros, acordem, prestem atenção, assumam o compromisso, veja que os condomínios estão pagando uma taxa de condomínio significativa para manter vocês enquanto pai de família ali, dando a suposta segurança para eles, vocês têm que fazer a parte de vocês. Isso é difícil incumbir na cabeça de alguns colaboradores, né? Porque no condomínio nós temos pouco porteiro. Não adianta três fazer e um não fazer. Porque naquele plantão a gente vai ter a segurança fragilizada, entendeu? Então, é nesse cenário que eu vejo. Legal. Eu acho que até, eu vou aproveitar que você deu um recado para os porteiros, talvez eu dê também, né? Mas muito no sentido de, diante dessa situação ou dessa possibilidade de haver o avanço da tecnologia te pressionar, né? Aproveita para se qualificar, né? Sim, perfeito. Exatamente. Da mesma forma que a tecnologia, às vezes, ela tira de um lugar, ela abre para outros. E talvez dentro do próprio condomínio. Dentro do próprio condomínio. Porque o teu conhecimento, ele vai muito além do acesso. Eu acho que tem muita coisa ali para se explorar. Sim, com certeza. E eu acho que, né, João, acho que o fato, você está trazendo isso à tona, é um alerta importantíssimo, né? O fato de você ter o podcast que você realiza lá, ele contribui, inclusive, até com conhecimento, com inspiração. Poxa, tem muita coisa dentro do condomínio que precisa de solução. Pessoas precisam conhecer. E que precisam conhecer, né? Então, eu tenho certeza que... Mas, André, falando que você está dizendo que é fato, isso é realidade, veja, os porteiros, eles precisam exatamente ouvir isso aí. Veja, a tecnologia, ela está chegando. Por exemplo, ela tomou o emprego de muito taxista. Sim. Né? Isso é fato. Exato. Dono de locadora de vídeo há muito tempo atrás já não existe mais. Então, veja. Mas isso é prova. É prova. Por exemplo, veja, eu já senti isso na pele, eu senti na carne, certo? E eles estão tendo e teve a oportunidade de serem brifados disso. Sim. Ó, acorda, se profissionaliza, porque o emprego de porteiro é um emprego bom, porque eles trabalham, na maioria deles, 12 por 36. Então, tira seis horas do período de 36 horas de folga, vou me especializar, vou aprender outra profissão, né? vou investir nisso aqui porque é o seguinte, veja, infelizmente, à medida em que a evolução vai acontecendo, todo mundo corre para, vamos dizer assim, implementar, investir, equacionar seus sistemas e seu trabalho para facilitar a mão de obra e trazer a economia. Isso é fato. Não tem como você correr contra disso. Agora, o que não pode é nós, enquanto empresário, fazermos a nossa parte, chamarmos a atenção dos colaboradores, certo? E eles, vamos dizer assim, meio que fazer o vídeo do mercador e esperar a realidade acontecer. Aí, vamos dizer assim, aquela história que diz Inês é morta, né? Quando foram correr atrás, Inês é morta. Porque, por exemplo, hoje, quando eu perco um contrato de terceirização para portaria virtual, eu seleciono os melhores funcionários ali do quadro e não boto para fora, porque eu não quero perder aquele quadro de funcionário, né? Eu, a cada dia que passa, eu consigo qualificar mais o meu quadro de porteiro. Que legal. Porque o que é que eu faço? Eu, os que não têm compromissos, que não conseguiam enxergar como responsabilidade, é o filtro natural da vida, é a seleção natural da vida. É o que está acontecendo dentro do nosso segmento. Tá certo. Bacana. Eu não sei você, né? Eu, eu realmente estou com tempo, né? Eu vou até abrir hoje, excepcionalmente. Poxa vida! Você quer uma gelada? Mas pode tomar uma gelada? Pode tomar? Não, principalmente quando a gente está querendo ouvir um caos de Assembleia. Um caos de Assembleia. Eu vou abrir. Vai lá, Jó. Mas caos de Assembleia a gente tem muito, sabe? Tem muito. Deixa eu ver o que eu posso contar. Deixa eu ver o que... Agora permite. Deixa eu ver o que eu posso contar. Saúde, aliás. Rapaz, eu estava numa Assembleia, não estava numa Assembleia, eu estava no treinamento, eu estava no treinamento, e aí o telefone tocando de um supervisor meu. Aí eu passava a mensagem, tinha aquelas mensagenzinhas prontas no celular, eu estou no evento, estou no evento, o cara... Aí eu... Rapaz, dá licença aqui, assuma aí, Marcão. Marcão, eu assumi, aí saí. Aí atendi o telefone, oi, vou falar o nome dele, que... Oi, o que foi? Eu estou no evento, seu João, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu disse, o que foi? Eu estou no banheiro aqui, do apartamento tal, tal. Eu disse, o que foi, rapaz? Seu João, pelo amor de Deus, o rapaz me chamou aqui, disse que estava com problema na antena dele, que a televisão dele não estava funcionando, e o que é que acontece? Aí eu subi para ver, porque eu ia chamar o prestador de serviço, tudinho. Enquanto eu estava olhando, mexendo no controle dele, o rapaz chegou nu na minha frente, com o negócio pronto, eu corri, entrei no banheiro, estou preso aqui, seu João, pelo amor de Deus. Meu amigo... Não, veja. Aí quando o cara... Eu disse, rapaz, tu estava brincando, tu estava falando assim, porque eu rio, eu disse, não, tu está brincando, isso é brincadeira. Tu está falando sério? Ele disse, tu, pelo amor de Deus. Aí eu disse, não, eu não... Aí eu cheguei para o Marcos Marconi, segura aí, porque é o seguinte, está com um problema, e não ia contar isso a Marconi. Aí chamei o outro supervisor, disse, está acontecendo isso, assim, assim, não, é brincadeira isso, eu disse, vai lá, tenta... Aí o menino correu para lá. Desarma o cara, né? Mas o tempo, o tempo entre o nosso outro supervisor, sair de onde nós estávamos no evento, para chegar até o condomínio, o nosso outro supervisor não aguentou, ele disse, hoje está demorando muito tempo. Aí na cabeça dele, tipo, ele imaginou que o condomínio tinha entrado no quarto, lá, o que aparecia. ele abriu a porta e saiu correndo, entendeu? Quando ele saiu correndo, ele não foi esperar o elevador, logicamente, né? Aí o que foi que ele fez? Ele saiu pulando os vão de escada. Uau! Aí quando o camarada saiu pulando os vão de escada, ele torceu o pé. Puxa! Ele saiu pulando, torceu o pé, e ficou lá no meio da escada sentado. Só que tipo o seguinte, a gente não sabe, porque a referência é que ele estava no apartamento do condomínio, e eu sei que o supervisor contou para a gente o que chegou lá, disse, João, o condomínio veio atrás dele, primeiro no elevador, né? De roupão, e saiu descendo a escada, e ele se rastejando para... Rapaz, isso é engraçado demais, que o nosso supervisor, quando chegou lá, o outro para socorrer ele, disse, João, a sorte dele foi que eu cheguei junto com o condomínio. Eu cheguei junto com o condomínio. E isso, e algumas confraternizações nossas, enquanto esse colaborador trabalhava conosco, hoje, ele está muito bem, está em Portugal, né? Sucesso aí para ele, mas quando ele trabalhava conosco, isso foi motivo de muitas confraternizações nossas, a gente... Bullying. Não é que falar sobre esse assunto, porque realmente foi algo engraçado, e são situações que acontecem, né? Por exemplo, de condomínio, de condomínio, tipo, interfonar, chegar um entregador, quando subir para um determinado apartamento, quando você chega lá, a condomínio está, solta o roupão, e o entregador desce correndo lucro, chega para o porteiro, rapaz, essa mulher é maluca, isso, aquilo, outros, são histórias que acontecem no condomínio, logicamente, a gente, são histórias que nós guardamos, ficamos conosco, mas a gente não cita o nome de condomínio, nem isso, nem aquilo, mas termina sendo histórias engraçadas, agora, a gente contando. Sim, agora a hora, o estresse, cara? Você tem que cuidar disso, o administrador de condomínio, ninguém vê, agora, qual o problema, veja, primeiro, como a gente tratar isso, né? Como a gente tratar isso? Porque eu estou citando isso aqui, porque até esse tipo de problema, nós que somos administradores, a gente tem que se deparar por eles. Pois é, sim. Nós fizemos um videozinho lá, inclusive brincando, de forma cômica, que é síndico, tem que ser arquiteto, tem que ser engenheiro, tem que ser psicólogo, tem que ser financeiro, tem que ser contador, tem que ser advogado, tem que ser eletricista, tem que ser encanador, porque o condomínio não chega, ele liga para o camarada e diz, ó, minha casa aqui está sem energia, mas o problema foi a CELP, foi a fornecedora de energia que não está fornecendo energia. Ah, não tem nada a ver com isso não, resolva. Resolver como? É, cai tudo nas costas. Como o cara chega aí, está chovendo, tem uma infiltração, pingando na cabeça do camarada, o cara liga para o senhor, vem resolver aqui que eu quero dormir e está pingando aqui na minha cabeça. O síndico vai resolver como isso? Aí você vê que passa muito pela desinformação. O que é que é responsabilidade do síndico? Por quê? Vamos dizer assim, deixaram chegar até, de quem é responsabilidade? É só do síndico, entendeu? Nós temos prédio lá em Recife que ele, vamos dizer assim, foi interditado e os moradores tiveram que evacuar. Acho que são 112 apartamentos. É um prédio, inclusive, famoso lá de Recife. É o nosso Holiday. E, tipo, as pessoas perderam suas moradias. Mas por quê? Porque a manutenção foi deixada de lado. Entendeu? Não é prioridade. Então, enquanto você não tiver síndicos e administradora que foque na manutenção, estenda essa responsabilidade, que graças a Deus isso hoje lá, pelo menos no nosso mercado, está muito bem massificado. Legal. Tanto nos síndicos profissionais como nos síndicos orgânicos, já na administradora e nos engenheiros, que nós chamamos as empresas de laudos, termo de referências. Então, isso graças a Deus hoje lá está muito difundido. Mas enquanto o condomínio não ficar na responsabilidade só do síndico entender isso, a gente vai ter um problema. Porque edificações, ele foi feito, como tudo na vida, para ter manutenção. E se você não dá manutenção, no espaço de tempo, você tem o colapso da estrutura. Entendeu? E isso dito, inclusive no nosso podcast, o Luiz Fernando, que é uma referência lá no nosso segmento, professor de universidade, doutorado nisso, naquilo. Um beijo para o meu amigo Luiz Fernando, querido, nos ajuda muito. O Luiz Fernando, ele falou e atestou categoricamente que tipo, ele existe em Recife muitos condomínios que infelizmente vai sofrer problema de desmoronamento, vai colapsar. Um alerta geral. É um alerta geral. Por quê? Porque não existe um trabalho do poder público, certo? O poder público, ele está ali na hora de cobrar o IPTU. Mas na hora, vamos dizer assim, de cobrar o acompanhamento, assessorar, entendeu? Como fazer, de que forma fazer. Então são todas essas situações que a gente, enquanto administrador, tem que lidar com ela, inclusive na ausência do poder público. Do poder público. Exatamente. Porque muitas vezes não tem braço, capacidade, enfim. Mas é importantíssimo. Eu acho que é um dos papéis que as administradoras vão acabar também assumindo. Já assume, né? Já assume, porque a palavra administração, ela tem um significativo muito amplo, né? Exato. E por exemplo, muitos condomínios entendem, achar administração, tu faz tudo. Tu vai pegar até minha feira no supermercado. E você precisa parametrizar isso de forma muito, vamos dizer assim, transparente e objetiva, porque do contrário, você termina você, seu colaborador, fazendo o mesmo. Tendo que fazer compra com o síndico no centro da cidade, comprando efeito para São João, para Carnaval, né? Só que isso, vamos dizer assim, não é precificado no nosso custo. E o cliente precisa entender que tipo, eu não vou fazer isso não é porque eu estou deixando de fazer o meu serviço. é porque não está no nosso escopo de trabalho, né? Existem muitos administradores que por falta de conhecimento não conhecem até onde vai a responsabilidade dele. E não tem esse conhecimento de orientar, vai por aqui, vai assim, 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 sem contar na dificuldade que o síndico tem de convencer os condôminos lá dentro, junto com a administradora. Mas nesses tipos de necessidade dos moradores e situações dos próprios condomínios está aí uma possibilidade enorme, né? De a administradora ser criativa e converter esses desafios em oportunidades. Em oportunidades, é. E crescer, né? Veja, isso aí é um ponto positivo da Superlógica, né? Porque ela está... Porque, na verdade, ninguém nunca quis isso aí. Vou te explicar porque ninguém nunca... Eu já cheguei a ter encanador, eletricista e pedreiro dentro da minha empresa para atender os meus clientes. Mais exemplo. Eu te mandava... Eu mandava um eletricista para um condomínio, ele ia... Exemplo, fazia a decoração de Natal lá, tá? O síndico, beleza, tudinho para criar uma relação com... Em outro condomínio que eu mandava, o cliente não queria aquele eletricista. Queria outro, entendesse? Por quê? Porque ele cria uma relação com o prestador de serviço. Então, veja, eu desativei esse processo aí porque eu disse, hoje, daqui a pouco eu vou ter 10 eletricistas e não vai compensar eu diluir esse custo para os meus clientes porque cada um vai querer um profissional diferente, entendeu? É da mesma forma hoje que tem alguns colegas meus de outra área e ele diz, mas, João, tu tem aí 180 condomínios, 190 condomínios contando com tudo aí, mas tu tem a forma de bolo aí e é tudo trabalhando no automático. Não é. Porque cada condomínio tem sua característica. Perfeito. Cada condomínio tem seu perfil da forma que você atende, não atende. O síndico quer pagar isso, não quer pagar aquilo, ele quer pagar através de conta digital, o cara quer pagar através de cheque, o cara quer pagar por liberação através de banco, o camarada vem na administradora para poder liberar o pagamento na administradora porque não tem computador em casa, ele autoriza um responsável nosso com a nossa autorização assumindo a responsabilidade a liberar pagamentos, isso eu estou falando de um setor dentro da empresa. Quando você vai para a contabilidade, ele quer que o balanço dele seja daquele jeito, seja tem aquela informação, não tem aquela, não vá determinada informação, não fique no aplicativo, não fique no nosso site, então existe várias particularidades para esse grupo de condomínio, por isso que a gente não tem a receita de bolo para todos. Agora lógico, o objetivo nosso é parametrizar ao máximo, automatizar o processo que a gente consegue e convencer esses clientes a entrar nesse cenário, porque aí todo mundo sai ganhando. Muito bom, legal. Outro ponto é que você pega só a cerveja para você, está esperando tomar água, tomar uma cervejinha para selar esse nosso podcast. Vamos fazer um brinde com água. Não tem problema. E para nossos clientes, nossos síndicos, nossos prestadores de serviço, nossos colaboradores, esse nosso encontro aqui na verdade é um marco, porque é o seguinte, vamos dizer assim, é exemplo que vocês estão exatamente entendendo, estão sensíveis à realidade nossa da área condominial. Eu já percebi isso, mas da maneira que a gente torna público isso, o nosso cliente consegue perceber também que existe um parceiro que não é só uma empresa que está pensando só em lucro, está pensando em resultado, não. Ela está querendo entregar algo mais ao cliente. Ela está querendo, vamos dizer assim, atender o cliente naquilo que ela precisa em tudo. E pela sua pergunta eu já sei que você está com o objetivo de a gente vai entregar não é só tecnologia não, não é só um bom serviço, a gente quer entregar serviço ao condomínio interno, um encanador, um eletricista, um seguro. Até um pouco do que o Bodino comentou agora há pouco, João, no fundo a gente vê que a administradora pode ser uma orquestradora de experiências para os condôminos. E o nosso papel é dar ferramentas para você ser protagonista com os seus clientes. E no fundo, se a gente fizer o nosso trabalho e você faz o teu, as famílias vão ter um ambiente melhor. As pessoas que moram nos condomínios vão estar ali realmente em um ambiente agradável, proporcionado por empresas como a BILIT. E como a Superlógica, mas é essa leitura que eu já fiz. Perfeito. E esse material que a gente está produzindo hoje, ele vai ter logicamente um recorte que a gente vai levar isso para o nosso cliente para eles começarem a conhecer a Superlógica. Para quando a Superlógica chegar como parceira nossa da empresa, eles saberem o seguinte, vamos dizer assim, vamos ouvir, porque a empresa que está interessada, está preocupada exatamente em entregar aquilo que nós precisamos. Claro. E é por isso que eu fico feliz de ser parceiro de vocês. bacana. Obrigado. Encorrado, né, Bodine? Esse depoimento. No fim do dia, acho que todo mundo quer viver bem, e a administradora pode proporcionar isso, a gente, de certo modo, pode contribuir para que a administradora possa proporcionar isso, e eu acho que é uma cadeia que se abre, o sistema todo que pode se beneficiar desse avanço de tecnologia, mais condições para se prestar um bom serviço, é conveniência, é segurança, que você sabe muito bem, né, é contribuir na convivência entre as pessoas, porque se é um condomínio onde se convive melhor, esse condomínio se valoriza, ninguém quer ter saber de vizinho como problemático. É você dar suporte financeiro através do Inade Pensa Zero, que é um produto que a gente está prospectando junto a nossos clientes, e é um produto que ele está sendo bem aceito, eu fico impressionado porque hoje quando a gente soltou alguns materiais publicitários, e hoje o cliente já começa a nos cobrar. É diferente de eu chegar para o síndico, sentar com o síndico e convencer o síndico para levar esse assunto para a Assembleia. Ele já cobra, entendeu? A gente solta o material e depois começa a colher o resultado e aí o síndico já entende um pouco, já pesquisou, então na maioria das vezes vem tirar dúvidas. E aí você vê o seguinte, que você consegue, vamos dizer assim, tornar a gestão de forma mais enxuta, mais redonda, mais tranquila. E da mesma parceria que a gente tem, acontece com os síndicos profissionais. todos os síndicos profissionais que a gente analisa, percebe, começa a trabalhar com ele e vê que o pessoal tem um entendimento, uma linha de raciocínio sério, que é linkado e quer entregar o melhor serviço, tem responsabilidade, tem compromisso. Meu amigo, tanto a Ability como as outras administraduras lá de nome no mercado, eles estão abraçando os síndicos profissionais. E outra coisa, o que não tem essa visão a gente está escanteando, não tem para onde, porque do contrário a gente se queima junto, não tem como fazer diferente, porque eu já peguei com o domínio de ter síndico profissional de estar trabalhando com funcionário clandestino, entendesse? Outra coisa é fazendo determinados procedimentos que, vamos dizer assim, vai de encontro, inclusive, a convenção coletiva de trabalho. Então, se a gente, na verdade, não se desvencilhar desse profissional, a gente vai se queimar junto. Fato, não é a realidade. Então, vamos dizer assim, é um ajudando o outro com o objetivo de atender melhor o cliente. Legal, com certeza. Muito bom. Isso aí. Rendeu, né? Rendeu. Rendeu bastante. A última coisa que eu esperava era ouvir esse caos. Ouvir esse caos, é muito descalço. Não, eu ia encerrar aqui falando, pô, o cara te fez, você pode vender gelo, não existe, né? Virou vapor. Mas tem algo que eu pedi licença para vocês, que é o seguinte, com o advento da questão da LGPD, nossa empresa, ela está toda se parametrizando para poder atender. Se é isso, algo que os condomínios têm que, vamos dizer assim, se preocupar também. E a partir de agosto, agora, nossa empresa, ela está trabalhando, vai, já treinamos, esses eventos que nós fizemos foi para apresentar, para atender os nossos colaboradores, a questão do nosso ponto digital. então é o seguinte, hoje, a partir de agosto, os nossos clientes, ele não vai ter mais na portaria, a folha de ponto. Um funcionário vendo a folha de ponto do outro, e opinando, e discutindo, e debatendo, entendeu? Contra-cheque e recibo de férias, não vai mais para a portaria. O funcionário vai abrir o celular dele, e ele vai bater o ponto dele, por geolocalização, e pela leitura facial, ele vai ter a folha de ponto dele, inclusive para justificar e mandar atestado, mandar, como é que se diz, abono de falta, como ele vai visualizar férias dele, programação de férias, tudo. Então, com isso, a gente tira da portaria documentos que poderia colocar em risco a questão legal do condomínio em atendimento à lei LGPD. E consegue também, na verdade, vamos dizer assim, digitalizar o nosso processo. Nós temos alguns condomínios hoje lá que eles pagam para ter as prestações de contas todas digitalizadas. Isso, em parceria, logicamente, com vocês, nós já estamos disponibilizando para alguns clientes nossos, e a tendência é a partir de agosto esse processo está todo redondinho para os nossos clientes terem a prestação de conta digital. Vocês criarem essa possibilidade de a gente ofertar isso para o nosso cliente. Então, o cliente que é inteligente consegue perceber isso, ele consegue entender, não, o pessoal está interessado, está investindo, está entregando mais, aquilo que a gente não teria, a gente está tendo sem custo. Então, isso é uma maneira também de a gente fidelizar o cliente. Show de bola. Parabéns aí pelas iniciativas, João. Muito legal. Para finalizar, que eu acho que eu esqueci, eu queria fazer um convite para todo empresário do segmento condominal, aqueles que não são filiados ao Secov, eu estou hoje como diretor de condomínio do Secov, Pernambuco, Secov Pernambuco, juntamente com o nosso amigo, nosso presidente Márcio Gomes, da Semod, e eu faço um convite para os empresários de administradora que se filiem ao Secov, que participem. Nós temos um grupo lá chamado Café com Prosa, e esse grupo, nós tratamos exatamente de assuntos voltados ao nosso segmento, o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós podemos, na verdade, nos cercar de segurança, não só para a gente, mas para o nosso cliente também. Então, vocês serão sempre bem-vindos, será recepcionado por mim, o nosso presidente Márcio Gomes, e o objetivo é esse, é a gente profissionalizar cada vez mais o segmento condominal. Muito bom. E bom para eu lembrar aí, né? Com certeza. João, obrigado por ter vindo lá de Recife, ter compartilhado sua experiência, suas histórias aqui com a gente. E os causos? E os causos. E o que não? Os causos. Pedir para os nossos, os nossos não, pedir para os seguidores da Superlógica, e os nossos também, que façam o seguinte, dêem uma visitada lá no nosso portal, no nosso Instagram, no nosso site, e todas essas histórias aí, o pessoal consulte lá, verifique, né? Habilite Serviço. Habilite, A-B-I-L-I-T-Y. Habilite Serviço, tornando fácil, é difícil tarefa de ser sim. Aí! Muito bom, João. Legal. Obrigado. Só quero agradecer a vocês. Muito bom, João. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos, clica no sininho, toda semana, toda quarta-feira, tem episódio novo no YouTube. E se você conhece outra figura, com tanta história, com tanta vivência, como o João, comenta, deixa lá nos comentários, que o nosso time vai atrás da pessoa para trazer ela aqui para a bancada. Pessoal, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Eu que agradeço. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.